Quase 300 presos em Alagoas são monitorados pelo Poder Judiciário através de tornozeleiras eletrônicas. Uma portaria da Justiça define quem está apto a usar o equipamento. Desde o ano passado, parte dos reeducandos do sistema prisional de Alagoas, que estão no regime semiaberto, são monitorados através de tornozeleiras eletrônicas. O sistema permite que cerca de 300 reeducandos sejam acompanhados ininterruptamente pelo Centro de Operações Penitenciárias. Em Alagoas, o monitoramento eletrônico foi implantado no ano passado. No Brasil, em alguns estados, mesmo sendo agora recente em Alagoas, mas estamos na frente ainda de muitos estados da unidade, da federação. Nós somos um dos pioneiros a utilizar o monitoramento eletrônico. O trabalho de monitoramento é desenvolvido por meio da parceria entre o Sistema de Monitoração Eletrônica de Sentenciados e a 16ª Vara Criminal de Execuções Penais, e funciona como uma unidade prisional virtual. Eles são acompanhados diuturnamente por uma equipe de plantão aqui no setor. Essas informações são passadas diariamente, semanalmente e às vezes até mensalmente à Justiça. E a partir delas, são tomadas as decisões em relação aos presos, como são expedidos mandados de prisão, eles progridem para o regime aberto, entre outras decisões. O reeducando Carlos Leonardo, que está há mais de um ano no regime semiaberto, usa a tornozeleira eletrônica. O equipamento envia em tempo real para a central sinais via satélite, informando detalhes de seus deslocamentos. Eu não posso tirar, senão eu infringo a lei. Daqui a um ano e oito meses, aí eles vão tirar isso, que tem um tempo determinado lá. Eu tenho hora para chegar em casa e para sair. Eu estou aqui, lá o pessoal da 16ª Vara e o Copen sabem que eu estou aqui. Fica registrada a saída dele. Todo o percurso que ele fizer, durante todo o tempo que for monitorado, a gente tem como recuperar. Se ele sair da área de inclusão, se deixar o aparelho desligar intencionalmente, é uma falha gravíssima também, porque ele acha que a gente perde o controle, mas quando carrega o equipamento, aí recupera todos os dados e a gente sabe por onde ele andou. Os reeducandos que não cumprirem as determinações judiciais ou violarem os equipamentos, podem sofrer graves penalidades. Eles me mandam mensalmente, e aí a gente vai vendo aquelas pessoas que violou essa área de inclusão. Aí sim, eu mando colocar nos autos aquele documento, marco a audiência. Se for uma coisa muito grave, um tempo muito longo, eu já regredo cautelarmente aquela pessoa, determino a ida dele, expresso mandado de prisão e determino a ida dele para o sistema prisional. Ele retorna para o sistema prisional. E se for um período curto, aí sim, eu marco uma audiência para ele justificar por que saiu da violória de inclusão.